ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Socialite depõe na delegacia e nega ter mandado matar estudante universitária. Prefeito em exercício de Quari diz que confusão no município teve motivação política. O policial militar reage a assalto e leva tiro na cabeça. Prefeitura anuncia reforma administrativa para economizar quase 600 milhões por ano. Árvore cai e atinge carro no Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. E ainda moradores de comunidade da zona rural sofrem com as péssimas condições dos ramais. As máquinas que fariam o serviço estão paradas. É o que você confere no Jornal em Tempo desta quinta-feira, que já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O prefeito em exercício de Quari disse hoje que a confusão de ontem no município teve motivação política. A cidade viveu uma série de protestos nesta quarta-feira. Sete pessoas foram detidas. Os moradores invadiram a casa do prefeito e tiraram o carro da garagem. Depois, jogaram o veículo em um barranco. Minutos depois, botaram fogo na casa. Perto dali, outro grupo depredou a Câmara e invadiu a casa da mãe do prefeito. Os manifestantes quebraram o portão e viraram um carro na rua. Os móveis também foram destruídos. Alguns manifestantes são funcionários da prefeitura de Quari que protestavam contra o atraso no pagamento dos salários. Outros são mototaxistas que querem o aumento da tarifa no serviço. Por telefone, José Monteiro, morador de Quari, comentou os protestos. O pessoal aqui estão sem receber novembro, dezembro, entendeu? No final de ano aqui, o salário que pagaram para o povo foi R$ 150,00. Na conta das pessoas... O prefeito da cidade acredita que o protesto teve motivação política e culpou o ex-prefeito, Adail Pinheiro, que está preso. Foi um grupo político que fez esse tipo de coisa, incentivando algumas pessoas a fazer esse tipo de coisa. Pessoas que não têm responsabilidade com o município. E é tanto que depedraram apenas os patrimônios da minha família, do meu irmão, que é presidente da Câmara também. Então, a oposição, o próprio ex-prefeito, chateado por não ter conseguido fazer com que o meu irmão não fosse eleito presidente da Câmara. Então, ficaram chateados. O ex-prefeito está preso nesse quartel da PM por envolvimento em casos de pedofilia. A Polícia Civil está sendo parceira nossa, também nas investigações, ouvindo as testemunhas, ouvindo pessoas, para chegarmos aí aos principais causadores, né? E, no caso, o juiz ou a promotoria lá pedia a prisão. 60 PMs reforçam a segurança no município. Um policial militar foi baleado depois de reagir a uma tentativa de assalto no conjunto Ajuricaba, zona centro-oeste da capital. Segundo moradores, a tentativa de assalto aconteceu por volta de 9 horas da noite. O policial tinha acabado de lanchar aqui nesta lanchonete. Em seguida, ele se dirigiu até a moto que estava aqui nesta calçada, quando foi abordado por dois suspeitos armados. Ele reagiu ao assalto e foi alvejado com um tiro na cabeça. Esse homem, que não quis se identificar, estava no local na hora do crime e conta como tudo aconteceu. Quando eu cheguei aqui, eu vi os dois do lado. Um do lado da moto e outro do lado do rapaz. Ele pedindo a chave da moto. Aí eu não ouvi o que o rapaz falou. Eu só vi ele metendo a mão assim para querer tirar a chave. Aí quando eu vi que ele estava armado, eu me escondi de trás do muro. Eu estava esperando que eu estava com o ferro na mão, que se ele desse bobeira, eu cassetava ele. Mas não deu tempo. Esse funcionário da lanchonete diz que o João Paulo Oliveira da Silva era apenas cliente. O policial ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao hospital João Lúcio. E a repórter Laila Pereira tem novas informações sobre o estado de saúde do policial baleado ontem à noite. Olá Marcela, o policial militar João Paulo Oliveira da Silva, de 34 anos, que levou dois tiros. Um na cabeça e outro nas costas, continua internado aqui no pronto-socorro João Lúcio. De acordo com o último boletim médico, ele está na UTI, sedado e em estado gravíssimo. Eu volto com você Marcela. O Conselho Federal de Medicina Veterinária começou a fiscalizar os pet shops aqui da capital. Uma das exigências feitas é a presença de um veterinário. A Catarina tem dois cachorrinhos da raça Pinchers e cuida muito bem deles. Cuido mesmo e como cuido. Não tenho criança, não, minhas crianças são eles. Toda semana ela vem ao pet shop e comprar o que eles precisam. Mas no local também são vendidos animais, como cães e gatos. É comum encontrar animais sendo comercializados assim, em gaiolas, logo na frente dos pet shops. Mas agora o Conselho Federal de Medicina Veterinária tem novas regras. As determinações começaram a valer hoje. Agora os animais devem ficar em locais livres de excesso de barulho e poluição. Outra exigência é a presença de um veterinário técnico no pet shop. Essa resolução 10.069, ela versa sobre a responsabilidade técnica do médico veterinário dentro dos pet shops. Então nós temos o poder de cobrar desse médico veterinário a atuação dele. As nossas fiscalizações de rotina são verificadas, primeiramente, a documentação. Isso seria anuidade de estabelecimento paga, anuidade e contrato, livro de registro e certificado de irregularidade. Após isso, a apresentação da documentação se está em dias com o Conselho. Nesta primeira loja, apenas uma irregularidade foi encontrada. Infelizmente, o nosso responsável técnico não está aqui para trazer os documentos, né, que se encontra com ele, mas já foi aí combinado com o fiscal aí para ele se apresentar lá no Conselho, né, tem um prazo de 30 dias, né. Eu espero que ele resolva mais breve para o serviço. Mas fora isso, graças a Deus, nós estamos legalizados pela lei. Os pet shops vão ter 30 dias para se adequar às novas regras e caso isso não seja feito, vão pagar multa que varia de 3 a 24 mil reais. E os veterinários podem ser processados e perder a carteira profissional. A seguir, a árvore cai e atinge carro no Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. E ainda, Socialite depõe a polícia e nega ter mandado matar estudante universitário. Os detalhes daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto